salve salve galera aqui é o house e esse é mais um episódio da mycraft 3 certo bora jogar mas antes de tudo vamos à lista de salvos bom eu queria mandar um salve para o cael luiz master 20 caio josé fontoura geekcraft pvp leandro rodrigues carlota gamer valder gamer rafael guerreiro fabrício fanzano faz ano aliás extreme dark dupla hardcore b10 felipe de souza vinicius ives maio tutoriais 98 luiz eduardo gamer loc loc eu não sei como é que está errado isso jefferson pereira daniel antonio jo hp br lucas possacos carlos eduardo rodrigo destra e miguel bravo certo se eu falei algum nome errado me perdoe me desculpe por favor e me retrata no próximo episódio mas foi sem querer galera certo que a gente tem aqui bom no último episódio estava vindo aqui ó é isso aqui o que é isso que é isso cara cara é bom não são coisas caras refiner plus nessa que eu não vou usar não olha isso que isso cara Os caras são malucos Laser Plus Tá, pelo amor de Deus Break Plus Placer Plus Query Plus Query Plus a gente precisa dos lasers Pra fazer isso aqui Isso aqui Então não vai dar pra fazer agora Vai dar pra fazer só uma Query normal E olha lá É O Query Plus vai ficar um pouco mais pra frente Vou fazer porque a gente precisa fazer os lasers primeiros E pra fazer o laser Precisa de fazer outras coisas Antes disso Eu quero voltar lá rapidinho Falar pra vocês que eu vou fazer uma reforma Isso daqui é provisório Tem que fazer a nossa plantação logo Tá precisando muito de plantas E eu tô enrolando pra limpar isso aqui Porque eu tenho que limpar Tem que limpar esse mato aí Eu tô meio com preguiça Preguiça de limpar isso aí, cara Então tá ali nessa casinha de pesticador Eu não sei Eu tô indeciso se eu continuo aqui Eu achei isso aqui Meio bosta Agora você passa outra plataforma ali Mas só a parte de cima Tá vendo nesse buracão aqui Tô quase fazendo isso Puxar aqui outra plataforma Eu tô muito, muito querendo fazer isso E aí vai ser a plataforma onde vai ter o tanque E vai ter essa parede de pérola Essa aqui eu vou tirar Essa aqui tá muito tosco Muito tosco mesmo essa parede Essa aqui Como eu sei que elas não precisam de água por todos os lados Só em cima Eu vou colocar água acima e vou fechar tudo aqui Vou deixar a água só em cima Fazer uma parede de ostras Eu acho que vou fazer isso Galera, eu vou dar um corte aqui Vou resolver se eu faço a plataforma aqui Que é o que eu tô querendo fazer Cortar aqui, começar a construir pra lá Uma plataforma bem parecida com essa E tirar aquele negócio dali Eu não quero mexer com aquilo ali não Ficou muito tosco o negócio Encostado na montanha Ficou muito nada a ver Certo? Eu vou tirar tudo aquilo dali Tem que ver aqui como que tá nossos peixinhos Ah, fish egg Beleza, neném E aqui a gente tem um all done fish E esse aqui Vou tirar ele daqui Comida de peixe Hum Tá, a gente vai perder isso aqui Mas vou ver se eu consigo tirar com alguma Alguma latinha Tem uma latinha aqui embaixo Deixa eu ver Vou ver se eu consigo tirar Deixa eu pôr Deixa eu pôr esse aqui pra fazer Esse aqui faz Esse aqui Esse aqui faz 400 Esse aqui não Pôr esse aqui Ele faz 450 MB Vamos ver se a gente consegue pegar aquilo lá Eu vou dar um pequeno corte aqui galera E vou fazer essa reforma Vai ser algo rápido Vou lá buscar madeira e tal E Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Bom, a gente vai perder isso daí Mas Sem problemas Ração de peixe não é tão caro assim A gente pode fazer A gente pode conseguir Mais peixes, né? Eu posso Ah, meu Deus A gente pode conseguir mais peixes Aproveitar que tá quente aqui 1400 graus Esse aqui vai derreter com Vai derreter não Vai Queimar com 180 Aproveitar que tá quente Aqui, vamos pôr ele aqui A gente precisa muito desse Fish oil Precisa encher algumas latinhas Conseguir encher algumas latinhas Já tá bom Porque aí a gente faz A máquina que pesca sozinha Automática E aí pronto Vai clarear nossa vida Apesar que vai ser bem caro Fazer isso aqui Bem caro mesmo A gente vai precisar daquela máquina de gelo Bom, enfim Eu vou reformar isso aqui E já volto, galera Vocês não vão Pra mim vai demorar pra fazer Mas pra vocês vai ser rapidinho Vai ser alguns segundos Certo? Deixa eu pegar aquela madeira ali Então, já volto, galera Boa, galera Tô de volta aqui Esse dia não é o mesmo dia Esse é um outro dia Certo? Se é que isso fez algum sentido Bom Eu tava sem ideias Pra fazer no episódio de hoje Na verdade Eu comecei esse episódio Outro dia E agora eu estou continuando Certo? E eu estava sem ideias Bom Eu fiz a reforma lá Ainda não acabou Eu fiz a reforma lá Na nossa Casinha de piscicultura Nossa, cara Nossa, cara What the fuck O barulho está muito alto, galera Baixei aqui um pouquinho o volume Bom É... Novidades Não tem nenhuma Deixa eu só fechar essa aqui O desmobspawn Não sei porque Toda vez que ele reinicia o jogo Ele continua aparecendo A gente vai mexer com o negócio Do Extra Utilities, galera Nossa, quanto bloco, velho Extra Utilities Oh, yes O Extra Utilities Ele recebeu atualização, galera E... Essa atualização fez com que Entrasse novos itens E alguns deles Muito legais Eu estou passando o mouse aqui em cima deles São geradores, galera Geradores de Energy Certo? Isso é muito legal, cara Bom Primeiro que a gente vai fazer É esse aqui Survivalst Survivalst Certo? A gente vai ter que fazer ele Para depois fazer esse aqui O Solar O Solar precisa de bloco de diamante O que é bastante caro Só que ele Gera energia a partir do nada Né? Ou seja, a partir do Sol Esse aqui, galera Ele gera energia a partir de Coisas orgânicas É como se fosse um Bio Generator Certo? Sapling Semente e tal Tá ruim de conta, hein, fera Venha, venha, venha Certo? Esse aqui é o Solar, galera Esse aqui eu estava no fim de fazer dois Mas... Não sei Energy 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 Como faz isso aqui Glowstone Eu tenho essas barrinhas? Não Certo Então eu vou preparar essas barrinhas aqui Rapidinho Esse aqui é 512 Acho que não estoura a máquina não, né? Tomara que não, né? Esse aqui é... Nossa senhora Acho que não estoura não Porque esses geradores são fracos Mesmo passando 512 Eles são fracos Mas eu vou fazer esse daqui mesmo Esse aqui Bom, vai pro baú Não sei onde quer O lugar dessas coisas Vidro Pra cá Esses... É... Eu tô muito tentado A fazer logo Nosso sistema de logística Eu também já tô de saco cheio De ficar abrindo e fechando Esses baús Certo? E eu acho que eu vou fazer isso No próximo episódio Eu não tenho total certeza Mas eu acho que sim Vamos por aqui Vamos fazer aqui Alguns conduites Energy conduites Bottle of fish oil Bottle of fish oil Isso aqui, galera É... O óleo de peixe Porque é o seguinte Translocator Fazer um translocator Mais um translocator Vai dar dois, né? Na verdade Porque é o seguinte A gente... Aquele... Aquela máquina lá Ela não aceita latinha, galera Trouxe as 24 latas de volta Infelizmente A gente não vai ter... Não vai dar pra usar aqui Porque esses... Esses negócios A gente perde, né, cara? Esses vidrinhos Mas eu acho que lá Não perde E as latinhas Ele não aceita Então... Infelizmente A gente vai ter que fazer isso aí A gente vai ter que usar Esses vidros de... De... Saco Caramba Ah, falta Pérola do Fim Vamos lá matar um Enderman Rapidinho Já vem Boa, galera Tô aqui Tentando pegar Pérola do Fim Certo? Bom, deixa eu falar pra vocês Passar um recado pra vocês Eu ia colocar a pasta De mods e configs No... Deixar aqui Vai aparecer bicho No... No outro vídeo Só que eu não coloquei Porque atualizou, galera Entre esses mods Que eu já falei pra vocês E tal Então... É... Eu deixei quieto Aí... Não coloquei Tá? Agora... Mas agora eu vou colocar Agora eu vou... Aí, pegamos a pérola do Fim Agora eu vou... Vou colocar Porque... Acho que é bom colocar Isso aqui aqui Quando eu entrar eu tiro, né? Porque aí evita de nascer monstro Isso É... Eu vou... Agora dessa vez eu vou colocar, galera Porque dessa vez eu acho que tá Ó... 160 mods Vai ser a pasta definitiva Eu acho que a gente não vai mais mexer Tá? Só se aparecer algum bug Algum erro fatal Aí, alguma coisa desse tipo Caso contrário Eu não vou mais mexer Nos mods que estão E nem vou colocar mais nenhum Tá? Isso é talvez Eu não sei Mas se acontecer Aí eu recomendo que vocês baixem Só o mod Que foi incluso Ou retirem só o que eu tirar Não mexam no resto Aí vai ficar mais fácil Por isso que eu não coloquei no outro vídeo Além do que Teve o problema de ficar sem internet E tal Tudo isso daí Certo? A gente vai fazer uma máquina do Manufacturer Reload A Fischer Certo? A máquina simples A gente consegue fazer aqui tranquilo Vidro e ouro E fazer o Translocator também Que eu peguei a pérola do fim Pra isso Tá aqui já, né? Belezinha 1, 2, 3, 4 Certo? Já vou fazer aqui então E já volto já, galera Boa, galera A Fischer tá na mão Agora a gente falta só Essa máquina aqui Essa máquina aqui A gente precisa dessa Uden Isso aqui precisa de óleo É, certo Vou deixar isso aqui Aqui Fazer o Translocator, né? Eu esqueci Eu solto E prontinho Dois E tem Translocator Além disso Eu preciso de um Baú Tinha um baú aqui Baútinha Baútinha Então eu vou voltar lá Vamos voltar lá Pra nossa casinha De De pescador Vamos voltar pra nossa Casinha de pescador E eu já volto, galera Bom, galera Já tô chegando aqui Na nossa casinha de pescador Deixa eu mostrar pra vocês Como que ficou, ó Lembra que o tanque Tava aqui? O tanque tava aqui O negócio das outras Então Eu tirei e coloquei ali, galera Olha lá Agora a gente tem dois tanques Suspensos Dois tanques Nada nem um, nem dois E esses tanques São os tanques com O modelo maior, galera Deixa eu chegar mais perto Aqui no gelo Essa... Esse bloco aqui de... Esse bloco aqui, ó É madeira Madeira feita com chai cell Essa madeira aqui, ó Tábuas de carvalho É simplesmente um modelo delas Que o chai cell faz Só isso Não tem nada de mais Essa daqui é outro Essa daqui é outro modelo Tá dando umas travadinhas ainda Porque deve tá carregando alguma coisa Certo? A gente tem dois tanques agora Suspenso Ficou legal, né? Eu gostei Eu gostei Tava melhor do que tava antes Olha lá Só o que matou é esse gelo aqui Eu vou ver se eu consigo quebrar ele Mas acho que não adianta, né? Mesmo quebrando ele Ele volta Tá pingando água aí Porque... É... Ui Ai, caraca Vem aqui Bicho feio Ó Aqui, galera Nosso óleo Ahn... Tá faltando mais um pouquinho Pra encher, cara E acabou tudo carvão A gente tem seis aqui, né? Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa com esses seis Esse seis É... Eu precisava de... Oh, meu filho Precisava de um pouco mais que seis Aqui em cima aqui Ainda não concluí, galera Tá? Ainda tô fechando Beleza? Eu ainda vou fechar aqui Cobrir Certinho Aqui é onde vão ficar as ostras Eu vou bolar algum esquema aqui Pra poder jogar água em cima delas Vai ficar as ostras aí Aqui é como a gente acessa Nosso... Nosso tanque Tem aqui e tem lá A gente abre aqui as duas E clica... E clica... Ué Ué O que acontece? Ué, cara Onde é que esse tanque tá? Ah, que saco Ah, cara Galera, eu vou ter que quebrar isso aqui Pra sair Aí Ai, caramba Ai, meu filho Certo E agora aqui Certo Tem quebra esse negócio aí Boa Bom, agora Agora eu acho que tá arrumado, galera Vamos ver É Agora a gente consegue alcançar lá embaixo Lá Tava alcançando antes Não sei por que que agora não dá mais Que droga, cara E agora dá pra subir de boas Quebra aqui Quebra aqui E boa Bom É Consertei em vídeo Tá bom Agora dá pra gente Poder A gente pode cair Tranquilo Que não dá nada E consegue acessar Da mesma forma Eu fiz outro Fish feeder Feeder E E por enquanto Não tem peixe reproduzindo Galera Ah Safadão E aí E aí Chope Tó Tá bom pra você, champs Lapada Eu tirei aquela Aquela madeira, galera Porque tava dando um negócio Na vista Aquele negócio Aquela madeira Reluzente Esquisita Muito estranho Deixa eu pegar esse aqui Cadê esse aqui Eu vou levar Isso aqui Isso aqui Isso aqui Também Certo Eu vou colocar Vou colocar aqui Só um Certo Vamos montar aqui Embaixo Aqui Com isso aqui E por isso aqui E por isso aqui Certo Certo Aí Aqui a gente vai pôr A gente precisa de 3 Então eu vou pôr 4 Pôr 4 varinhas ali E pôr essa poção aqui Isso aqui Certo Eu acho que precisa de energia Isso aqui Não Não Tá Tá funcionando já sozinho Galera Tá lento pra caramba Esse freezer aqui Ele precisa de bloco de gelo Ele precisa de bloco de gelo Pra funcionar legalzinho Tá Então a gente tem É bom a gente cercar ele Com bloco de gelo Que ele funciona mais rápido O ideal é pôr ele em cima Ele rodeado de gelo Mas eu não tenho Não tenho como fazer isso aqui Aqui E ele também Quebra o gelo As vezes E faz aquela bagunça Com água Então é melhor deixar quieto Nem vou fazer isso daí Tá E ali a gente vai fazer as outras Né Não fiz ainda Não acabei Não concluí Tá só os tanques Porque a gente vai Querer colocar essa maquininha aqui Pra funcionar Na verdade a gente vai querer fazer Ela primeiro né É Depois a gente põe pra funcionar Vamos ver aqui Deixa ele fazendo aqui Ele vai fazer as três Enquanto isso A gente pega isso aqui E põe aqui E o que acontece Essa máquina aqui Ela produz Óleo de peixe Com peixe comum Com peixe normal Por isso que a gente fez a Fischer Que a Fischer Ela vai pegar peixe normal Pra gente galera Já E a gente vai Evitar de desperdiçar Os peixes do maricultura Que a gente vai pescar Com automatic Certo Aqui a gente vai usar Peixe do vanilla E a automática A gente vai usar Nos tanques Pra cruzar Ok Se é que vocês me entenderam Acho que vocês entenderam Deixa eu ver Hum Tá bem aqui em cima Desse bloco né Acho que seria até legal Até interessante Tirar Essa última camada Pra gente poder colocar ele Mais ou menos Nessa altura Aqui ele já pode gerar energia Eu acho né Deixa eu ver Aqui tem algum bloco Tá volta aqui Tem 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 esse bloco aqui Não Não daria certo Nossa Bati a cabeça no microfone Tortei a cabeça pra ver Por trás Não dá Bom A gente vai botar ele aqui E vai cortar lá em cima É Vai botar ele aí Exatamente E vai cortar lá em cima Ah cara Onde que eu deixei agora Os Olha lá galera O que eu tô falando pra vocês Ele derrete o gelo É muito É Perigoso Ela fez uma varinha Gastou É muito perigoso isso aí Então a gente vai deixar ele Trabalhar bem devagarinho mesmo Que tá suave E eu quero pôr essa ficha aqui Pra Pra funcionar Pra gente poder É Pra gente poder Ter peixe né Tem balde aqui Não Não tem nem balde Deixa eu pegar um balde aqui Tem aqui Tem Tem Boa Pega esse pãozinho Não Esse pãozinho aqui pra perto É Calma aí Deixa eu ver Deixa eu raciocinar Isso aqui vai pra lá Pra baixo Esses peixes Eu não queria gastar Agora eu vou ter que gastar Esse aqui eu vou ter que gastar Médio 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 Esse aqui eu também vou ter que gastar Não Na verdade Na verdade Não Ai ai Cara Que incógnita Deixa eu ver A gente vai ter que cortar aqui Primeira coisa A gente vai ter que cortar aqui Isso Corta aqui Vamos ver Beleza Começou a gerar energia Galera Como eu falei Ele gera energia de noite E guarda Ele não Ele não transfere a energia Certo Deixa eu pegar um balde de água Aqui Beleza Pôr essa máquina aqui Ok Ela tá em contato com a água A gente vai pôr o balzinho aqui E vai puxar esse tubo aqui Esse tubo aqui É do É do Ender IO É do Ender IO Galera Certo Como é que não vem muito bicho pra cá Tá Esse outro tubo aqui Vai ser pra outra máquina Pra aquela máquina também precisa de energia Essa daqui ó Que a gente já tá conseguindo Já tá muito próximo de conseguir ela A gente já tem uma varinha E a gente precisa de Seis Cara Seis Seis Então quer dizer Vai demorar um pouco Mas A partir do momento que essa máquina começar a funcionar Vai ficar mais fácil E aqui a gente vai usar o Translocator Translocator aqui E aqui E o próximo vai vir pra cá Na outra máquina Certo? Aí que eu falo pra vocês A Survivor Survivor Não sei o que tem aqui Ela vai ficar Eu não quero que ela vá tão longe Eu acho que eu vou Ali eu vou pôr o outro Deixa eu ver Eu vou pôr Eu vou pôr ela aqui Eu vou tirar esse Translocator Eu vou pôr ele por fora O Translocator Eu vou pôr essa máquina aqui Certo? Que ela vai gerar Através de sapling De muda Ela vai gerar energia Ela vai começar a abastecer aqui Então eu vou trazer um monte de sapling lá Vou pôr nela Vou pôr nela Pra ela poder gerar energia Cumprimentar Ela não vai ser a principal Quando a gente precisar A gente vai Pra cá Isso Translocator Ele vai puxar Tudo o item Que vier pra Fischer Pra cá Ela tá trabalhando já Olha que beleza Não tem nada Mas uma hora ela tem galera Ela é devagarzona assim Mas ela pega Chega uma hora Que ela consegue pegar Já já ela começa a pegar E E essa aqui Como eu falei Ela trabalha Como se fosse um Bio Generator Ela trabalha com Ela vai ser uma Energia Secundária Porque esse daqui Ele tá enchendo Ele tá enchendo Quando ficar de noite Ele vai descarregar Isso aqui Aí é onde as máquinas Vão trabalhar com maior empenho De noite Certo? Eu acho que é bom Seria legal até fechar aqui Cara Boa galera Voltei aqui É Essa máquina Ela é Meio ineficiente Mesmo Infelizmente É Tem que deixar ela aí Não precisa afundar Ela na água não Não melhora em nada O desempenho dela Pelo menos Nos testes Que eu fiz Isso ocorre Então Então beleza Vamos deixar ela aí Vamos esquecer Mais pra frente Eu vou colocar mais três Aqui ó Colocar mais três Aqui dela Mais três Aqui da outra E aí a gente vai ter Uma Uma produção Um pouco mais Vantajosa né Deixa eu Entrada e saída Entrada e saída Não Desable Insert Extract Mod in Out Inserir Ative se não De stone Always active Certo Enfim Energia Ela tá recebendo Vamos ver Aqui nosso Nosso gerador Nosso gerador Tá cheio E ele já Tá carregando De novo Isso aqui Vai ser Desnecessário Galera Nem vou deixar Isso aqui Vai ser Desnecessário Porque Nosso gerador Ele gera Muito mais Energia Do que Essa máquina Consome Muito mais Não vai precisar De ter um Gerador Reserva Não E a gente Vai passar Aqui E depois A gente vai Passar Esse tubo A gente vai Trazer mais Máquinas Vai colocar Três aqui E três aqui Pra melhorar Isso daí Essa máquina Não é tão cara Então dá pra Fazer isso Certo Agora Como é que vai Passar pra baixo Aí eu já não sei Mas eu acho Que vai precisar É Acho que vou Pô o tubo Vou tirar os Translocator Vou pôr o tubo Mais fácil Translocator Eu pus agora Ele é meio Caro até Mas foi Uma ideia Não foi uma ideia Muito boa Porque Vamos pôr aqui Nosso Nosso peixinho Esse aqui Precisava muito Levar lá pro Nether Galera Ele com lava E com lava Ao redor dele E num ambiente Mais quente Porque aqui A gente tá Do lado do ambiente De neve Ele trabalha melhor Aqui só tem Uma varinha Só Bom Eu vou dar Um intervalo Aqui Vou dar Um break Vou esperar A gente ter Um pouco mais De óleo Pra fazer Essa varinha Aqui E aí Depois eu volto Certo Só que Antes disso A gente Precisa fazer A incubadora Incubadora Não Deixa eu pôr No mod Que vai ficar Mais fácil Maricultor Pra gente Poder gerar Os Os Ovinhos Cadê Ok galera Achei Incubator Base Certo Incubator Top A gente precisa Desse bloco Aqui E ele é Feito Com argila Tingida Esse lance Aqui De titânio Esse aqui Que eu já Tinha feito Uma vez É fácil Não é Muito complicado Certo E a barra E o top É pra você De um peixe Brow dye Blast of bees Comei Comei Aqui Lão marrom Beleza Tranquilo Tá tranquilo A gente precisa De curante Argila Tingida De branco Que isso aqui Não é branco Não sei por que Ele tá branco Mas beleza A gente precisa De titânio Tá aqui Titânio E pra fazer titânio A gente pode usar O tinkers Certo Aqui não tem Um peixe Cara Essa máquina É muito ineficiente Cara Muito ineficiente Galera Ela demora muito Pra pescar Qualquer coisa Cara É mais fácil A gente pescar Na mão Cara Que droga Precisa de 180 graus Aqui tá em 81 ainda Certo Certo Vou esvaziar Tudo isso daqui E vamos lá Pro tinkers Fazer esse titânio Ou fera Por aqui E o que a gente vai usar Pra fazer O O titânio É isso aqui Magnésio Acho que só isso aqui Já tá bom O que a gente vai fazer A gente vai misturar Magnésio Que é um minério Que a gente pega Com certa facilidade Ok Aqui tem Aqui tem um pouquinho De Alumite Obsidian E Alumínio Deixa eu abrir Isso aqui Beleza Vai fazer as barras Aí não tem problema Não Depois a gente derrete Tudo de novo E a gente vai Usar isso aqui Aqui A gente vai colocar O Cutliore Vai colocar Oito Não sei se vai dar Pra fazer tudo isso aqui Mas espero que dê Vamos ver Vamos ver o que vai dar Vai derreter O Cutliore Tá demorando Por quê? Tem lava suficiente Ué? Aqui tem o magnésio E agora ele vai Vai derretou Nossa Que demora E esse magnésio Tá bugado Ele não tava escrito assim No mundo de testes Olha que estranho No mundo de testes Pra cá Já bugou O mod Que viagem Né? Né? Vamos Vamos Tá fazendo Molten Magnésio E aqui E esse aqui Vai fazer o Titânio Titânio Eu não lembro o nome É um titânio É Zoado Não é um titânio limpo Como se fosse isso Sabe? E aí Junta os dois E aí faz o titânio normal Cadê? Deixa eu ver Aqui Olha Ele faz um impuro Molten titânio Se você queimar só ele Certo? Aí Você pode fazer Misturar ele Com magnésio Calma aí Deixa eu achar o magnésio Aqui Aí você põe O impuro Molten titânio Certo? Oito baldes dele Com oito baldes Do molten magnésio E aí você faz O molten titânio E agora É só abrir aqui E a gente vai pegar Nossas barrinhas Certo? Ué Isso aqui é São seis Isso Seis em seis Não é? Sete Nem é seis É sete Mais um Fazer tão rápido Assim não Pô Aqui a gente tem Nosso titânio Ingot Galera Que é muito bom Né? Gente Agora a gente Tá livre Pra fazer Vários upgrades Só que a gente Precisa ainda Muito mais Desse minério E a nossa incubadora Que é o principal objetivo Que vai quatro Dele A gente tem sete Muito bom Ah Deixa eu ver O que mais dá pra fazer Opa Aqui Vamos ver Hum Dá pra fazer Tudo Tudo Modo Pra ser Esse titânio Muito legal Muito legal E Mas o principal É esse daqui Então a gente vai pegar Aqui quatro barrinhas Pra gente fazer Nossa incubadora Porque eu tenho Um ovinho lá Né? É Eu tenho um ovinho lá Incultor 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 Base Esse aqui Pronto Isso aqui já pode desligar Esse aqui também Ficou um ali Mas não tem problema Bom Eu vou fazer aqui Galera Incultor Incultor Base E já volto Já Boa galera Tô de volta Aqui Pra concluir Pra concluir Aqui A nossa Incubadora Um Um Dois Três Faltou um peixinho Precisa de ser Precisa de ser um peixe Sem identificação Galera Deixa eu ver se eu peço Ele aqui rapidinho Aqui rapidinho Não pode ser um peixe Já peguei aqui Peguei mais um desse Raw Raw Squid Certo E pronto Belezinha A gente tem aqui Nossa incubadora A gente vai colocar Essa incubadora Você pode ver Que esse lado aqui Tá mais pra lá Tá mais pra lá Do que pra cá Né Porque aqui É um número Ímpar E tem Três fileiras Aqui errado Tem duas Só tem duas fileiras Em vez de ter três Aqui embaixo Eu fiz errado Então ficou dessa forma Deixa eu ver Aqui vai ficar as outras Eu acho que eu vou Pôr essas incubadoras Aqui Hum Vou pôr elas aqui Porque Não vai Não vai ficar próximo Calma aí Não Venha 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 Isso Vamos pôr as duas aqui A incubadora A gente monta assim Galera Com bloco base Certo E com depois E depois Com bloco top Dois bloco top Certo Incubadora Aqui tem Eles vão ficar Duas desse lado E duas desse lado Mais pra frente Eu vou fazer mais Aqui a gente tem um ovinho Um Apenas um Porque a gente tem que Reproduzir mais ali E Pra fazer a ração Não pode ser Esses peixes aqui Que tem identificação Não pode Esses daqui A gente não consegue Fazer ração com eles Galera Eles não aparecem nada Aqui a fish A ração Cadê Aqui ó A fish meal Ela precisa de peixes Sem identificação Tá vendo É só pôr ele aqui E já era O que a gente pode fazer É Masculino Deixa eu pôr esses dois Aqui E esses Minion Certo A gente pode fazer Jogar Essas É Essas iscas Que servem de comida Também Se eu não me engano Vamos ver Vamos ver Esse aqui E esse aqui Certo A gente tem um pouquinho De comida aqui Deixa eles trabalhando aí Desse lado aqui A gente vai colocar A gente vai precisar De muita terra Galera Finalmente A terra O dirt Tem uma utilidade Esse aqui E esse aqui Deixa eles procriando aí Tá A gente tem pouca comida Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu só ver Se uma delas Vira comida Vira Então vou pôr mais Mais três aqui A gente precisa muito Dessas iscas Pra poder fazer comida Já que pra fazer comida Fazer o de peixe Que é mais É que essa daqui Galera Essa ficha aqui Ela é muito melhor Vocês lembram que a gente colocou Quatro delas E encheu o tanque Elas é muito melhor Que essas iscas Tá vendo Mas deixa eles aí Procriando Daqui a pouco a gente Vem ver se tem algum ovo E aqui a gente vai Pôr o nosso primeiro ovinho Ela vai ficar trabalhando aí E talvez ela dê Algumas crias Alguns bichos Alguns peixes Bem raros Ó Dragonfish Esses peixes Eles dão itens Igual as borboletas Igual as abelhas Do Do Manufacture Reload Galera Eles dão itens Da mesma proporção Da mesma proporção não Bem parecido com as abelhas Na procriação deles Eles dão itens Certo E aqui tá nosso ovinho Pra chocar A gente vai ter Mais duas incubadoras Do lado Vamos ver Não tem nada ainda Daqui a pouco Ou ele dá alguma coisa Ou Ele não dá nada É Meio óbvio isso né Talvez eu acho que dá até pra jogar pão também É O pão também pode servir como ração Galera O que é bom Que a gente pode fazer uma farm de trigo Só pra servir como ração Só pra servir como ração Pra peixe Isso é muito legal né Fazer uma Até que enfim As coisas bobas do Minecraft Estão tendo valor Pedra Dirt Pão Coisas bobas Que a gente só usa no comecinho do jogo Estão tendo valor Bad biome Ok Tem isso também galera Tem esse lance de bioma também Pra gente conseguir A gente vai ter que montar esses Só que aí a gente vai montar os Como é fácil montar isso aí Esse aqui Que raça Que sexo que é Feminino Como é fácil montar esse Esse É um creeper Vagabula Esse tanque A gente vai montar ele em vários outros lugares Mesmo Mesma situação do Ahn Apiário galera Mesma situação Esse aqui Esse mod é muito Lembra muito força Por isso que eu gostei tanto dele Como vocês sabem O forestry É o mod que eu mais gosto Se vocês não sabem Agora vocês Ficaram sabendo Beleza galera É nada ainda Bom Então é isso galera Esse episódio vai ficar por aqui Foi um episódio Com poucas novidades Porque Eu estou com Uma série de problemas E Sem tempo Então eu tive que fazer algo bem Bem mais rápido Tá Mas O próximo episódio Vai ser mais caprichado E além disso Eu vou estar fazendo alguns episódios No servidor No Nerdtech Servidor do Coltrex Não sei se vocês estão sabendo aí Alguns de vocês estão sabendo Eu vou jogar lá com a galera Lá Ixi Pensei que tinha travado Vou jogar com a galera lá E a gente vai O ovo O ovo está se partindo Parece que está mudando a textura Aranha E a gente vai jogar um pouco lá Eu vou fazer alguns vídeos lá Mas não sei se eu vou fazer série Não sei o que vai acontecer Por enquanto eu vou fazer alguns vídeos aleatórios Vou trazer para a galera Talvez na quarta Que é um dia que não tem nada Certo E semana que vem É a semana Minecraft A gente vai ter só vídeos de Minecraft Não vai ter terça randam Não vai ter O sábado Talvez não tenha vídeo A gente vai ter um vídeo a mais De Minecraft na semana que vem Um ou dois vídeos a mais De Minecraft na semana que vem Que é a última semana de férias Que a galera já vai voltar E como sempre aqui no canal Eu faço a semana Minecraft Com vídeos bem grandinho aí Para a galera Voltar as aulas Sem 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 Vontade de A ter Mais conteúdo de Minecraft Faça aí uma semaninha aí Bem Recheada com várias coisas A gente vai fazer Nosso sistema de logística Eu já bolei tudo O plano A gente vai usar Três mods para isso Certo E E é isso A gente vai fazer No próximo episódio já Com certeza Isso aqui eu vou trazer pronto Já galera Vou cobrir aqui E vou trazer pronto Certo Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram Clique no gostei Compartilhe com os amigos Se inscreva no canal E nunca deixem de comentar Certo Um grande abraço a todos Até a próxima E Valeu galera